Simbora comigo, vai! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Vai! Cheio de delícias aqui, hein? Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Epa! Cheio de delícias aqui, hein? Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né? Eu quero ouvir a galera, hein? Vamos caprichar Simbora comigo, vai Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Uh! Delícia, delícia, se eu te pego, hein? Uh! Nossa! Uh! Simbora comigo, vai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, quê? Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Cheio de delícias aqui Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Cheio de delícias aqui Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né Eu quero ouvir a galera, hein Vamos caprichar, simbora comigo, vai Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, 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 delícia Uh, se eu te pego, hein Uh, nossa Uh, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Vai! Cheio de delícias aqui Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vem! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Cheio de delícias aqui Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, né Epa Eu quero ouvir a galera, hein Vamos caprichar, simbora comigo, vai Nossa, o quê? Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego